A assistente administrativa Tânia trabalha em uma unidade de saúde e realiza a mamografia todo ano. Em novembro do ano passado, recebeu o diagnóstico. Estava com câncer de mama. Imediatamente começou o tratamento. Por ter sido descoberto no início, o quadro da paciente evolui bem. Tânia é uma paciente que é o exemplo para todas as mulheres. Mas de acordo com a mastologista, muitas mulheres não fazem o exame. Quando vão ver, já estão em estágio avançado da doença. Não existe prevenção do câncer de mama. O que a gente consegue fazer é detecção precoce. Quanto mais precocemente se consegue diagnosticar o câncer de mama, melhor para a paciente. Uma mulher que faz um diagnóstico precoce, com tumores menores que 2 centímetros, ela pode ter uma chance de controle da doença de sobrevida em 5 anos de 95%. De acordo com dados do Ambulatório da Saúde da Mulher, o CISMAMA, o número de casos de câncer de mama registrados entre janeiro e setembro em Jundiaí já é maior do que o ano passado inteiro. No ano passado para cá, nós tivemos um aumento em 17% dos casos. Esse ano, com a segunda campanha do Outubro Rosa, nós esperamos aumentar mais ainda essa procura. Para a enfermeira Estela, a campanha Outubro Rosa faz com que a mulher se preocupe mais com a própria saúde. Geralmente a mulher olha muito para os filhos, para o trabalho, para a família e esquece da sua saúde. Então ela tem que ter um olhar para si, olhar para a sua saúde. Essa é a importância do Outubro Rosa. É importante, peço a todas as mulheres que não descuide, porque a quimioterapia não é fácil, judia bastante, é agressiva. Então se você puder resolver isso antes, tomar uma providência, fazer os exames e não descuidar, porque aí você consegue resolver já no começo.